A Polícia Militar de Araçoebra da Serra interditou hoje uma comunidade terapêutica na cidade depois de uma denúncia de supostos maus tratos. A ação aconteceu no bairro Campo do Meio, com o apoio da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Desenvolvimento Social do município e apoio também da Guarda Civil Municipal. De acordo com a polícia, o local funcionava de maneira clandestina e já tinha sido interditado pela Vigilância em julho, por não possuir licença sanitária. Depois da nova vistoria, foi constatado que o local continuava em funcionamento. 35 pacientes estavam na clínica e alguns deles denunciaram maus tratos. A assistência social já está em contato com as famílias.